Lilica é a zebra Uau! Lilica vai ao zoológico Veja a cara e se assusta com o leão Veja irapa e vê o mico De repente Lilica implica Lilica vê a zebra É um bicho branco com listras pretas? É um bicho preto com listras brancas? Alguém sabe? Alguém arrisca? Será que alguém tem uma pista? É preto no branco? É branco no pedro? Com o olhar aceso, pergunta para o pipoqueiro É um cavalo que foi preso vestido de prisioneiro? Depois pergunta ao florista Isso é arte modernista? Ora bolas, nada disso Olha de novo e reclama É um cavalo preguiçoso que nunca tira o pijama A letra Z Z de zebra Zumbi Zorro Zoológico E tem muito mais Z de zangado Zumbi do Zabumba Zona E tem muito mais Zondi do Z Z souvent Z Legenda Adriana Zanotto